Boa tarde, Máximos Hernandes, ouvintes do Rádio Ideia aqui na Unijuio FM. A gente chega aqui no final do programa trazendo informação, informação referente a todo esse cenário de enchentes vivido pelo Rio Grande do Sul nos últimos dias, na última semana, conversando com quem tem uma forte ligação aqui com o nosso município, o Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Coronel Everton de Souza Dias. Seja bem-vindo novamente à programação da Unijuio FM. E eu começo lhe perguntando, Coronel, sobre a situação hoje, o panorama vivido especialmente ali na região do Vale Itacoari, a mais atingida no nosso estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Máximos. Boa tarde a todos os ouvintes da Unijuio FM. É uma satisfação para nós, infelizmente, nesse momento, né? Mas manter esse contato com o Unijuio. Na cidade eu tenho muito carinho, atuei por mais de 10 anos, morei na cidade, então tenho um carinho muito grande por todos os moradores da região, desde o Rio e da região. É verdade, Douglas. Nós estamos aqui nesse evento aqui na região dos vales, região atingida por chuvas intensas, por inundações, provavelmente a maior tragédia climática do estado do Rio Grande do Sul. Tivemos sóbitos, ainda estamos atuando em buscas, dando ajuda humanitária para a comunidade local. Agradecemos, já de antemão, a toda a comunidade gaúcha, brasileira, que está nos auxiliando. Já veio caminhões com alimentos, com vestuário de todas as cidades, inclusive de Juiz. O prefeito Andrei, que é nosso grande amigo, já disponibilizou e já houve transporte de materiais para cá. E estamos, assim, desde segunda-feira passada, atendendo essas ocorrências e tentando, da melhor forma possível, dar uma resposta a essa comunidade atingida. Pois é. Coronel, como o senhor disse, o senhor tem uma ligação aqui muito forte com o Inju e atuou aqui no município. Eu queria que o senhor fizesse também uma comparação das regiões, especialmente o Vale Itacoari e a região aqui, a região noroeste do estado. Esse nível de devastação que sofreu o Vale do Itacoari também é pela geografia da região? Ou seja, claro, tivemos um fenômeno climático muito forte que se agravou devido a essa geografia da região? Com certeza, Douglas. Eu atuei muito tempo em Injuí, depois eu fui a Porto Alegre, comandei o batalhão de bombeiros em Rio Grande. Mas a região dos vales, ela tem essa característica das bacias hidrográficas, essencialmente, do rio Itacoari, que na região de Injuí há vários rios, mas não tem esse risco tão efetivo. Então, essa região tem um litoramento já periódico. Vários municípios onde o rio Itacoari corre, existe um litoramento. Mas esse evento, na verdade, ele fugiu da normalidade, mesmo da normalidade previsível. Nós emitimos vários alertas no dia, na segunda-feira passada. Muitas vidas foram salvas em decorrência dos alertas e da cultura local. Nós conversamos com vários moradores que se salvaram e nos relataram que, quando viram, constataram que o nível do rio estava subindo e de forma mais acelerada que o normal, já saíram das suas casas. As prefeituras municipais de Lajado, Itacoari, Santa Tereza, muitos municípios retiraram as pessoas dos locais. E, infelizmente, nós temos aquelas pessoas que têm uma certa resistência, acham que com elas não vai acontecer. Tivemos um relato hoje ainda, eu estou hoje na cidade de Arroio do Meio, tivemos o relato de um secretário que nos falou que um morador, ele falou o nome que está como desaparecido agora, retirou a sua família, seus filhos da casa, mas ele disse que ia ficar em casa porque tirou por precaução. E acabou, provavelmente, sendo conduzido pelas águas e consta como desaparecido. Então, é imprescindível que as pessoas acreditem, saibam que, infelizmente, a situação climática, não só do Rio Grande do Sul, não só do Brasil, mas do mundo todo, ela está atípica, existe o risco, a gente falava muito em Juíria junto à imprensa, e a Unigia ainda é a nossa parceira, em percepção de risco. As pessoas saberem que aquela situação que elas se encontram, existe um risco. Não é criar pânico, não é criar uma situação de calamidade no município, mas ter atenção, ter uma precaução, pensar em prevenção, pensar em mitigar a situação de risco e as consequências e se preparar para aqueles eventos. Então, como eu falei, muitas prefeituras aqui retiraram as pessoas de suas residências, mas mesmo a Defesa Civil, obrigado, militar, por João Beiros, o poder de polícia que nós temos, ele não possibilita a retirada compulsória, a obrigatória daquelas pessoas de suas residências. O que nós podemos pensar em estratégias, políticas públicas, para alterar essa base legal. Mas, até então, é muito mais um poder de convencimento, de persuasão daquelas pessoas. Então, como eu falei, muitas pessoas foram salvas em decorrência dessa ação, dos alertas emitidos pela Defesa Civil e, principalmente, eu diria, das Defesas Civis municipais que efetivaram essa retirada das pessoas de locais de risco. Em junho, posso reportar a Granizo, a Vendavais. Teve um Vendaval, não lembro o ano exatamente, talvez 2007, 2008, que praticamente devastou a cidade também, onde atuamos três, quatro dias direto e mais alguns dias para recuperação. Mas esse risco, como existe na bacia hidrograta do Rio Taquari, pelo menos nós não temos registro nenhum de risco similar na região de Juiz. Como o senhor disse, Coronel, os fenômenos climáticos são cada vez mais frequentes e vão ser também mais intensos. Essa, pelo menos, é a previsão, a partir de estudos desse clima, no mundo todo, não só no Rio Grande do Sul. A partir disso, a Defesa Civil aqui do Estado pretende mudar esse sistema de alerta, trabalhar de uma outra forma, com outro olhar, para atenuar ainda mais a questão de vítimas e de estragos desses fenômenos, dentro do possível, é claro. E não tenho dúvida que isso é necessário, Douglas. É necessário essa reavaliação que sirva de aprendizagem, esse evento. A partir desse momento, o nosso foco nesse momento era o resgate das vítimas, a ajuda humanitária às pessoas que ficaram sem suas casas. A partir de agora, nós temos já aqui uma força-tarefa com as secretarias de Estado, com o Ministério da Integração por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para dar suporte a essas pessoas que estão sem residência, aos municípios que foram devastados, sem rodovias, sem vias públicas, muitas empresas foram atingidas. Então, a nossa intenção é dar esse suporte inicial para que o município consiga se restabelecer, consiga voltar à sua normalidade. Mas não tenha dúvida que a partir da semana que vem, talvez fim de semana, já agora, semana que vem, nós temos que pensar em estratégias que sejam mais eficientes. Como eu falei, salvamos muitas vidas por meio dessas ações, mas não há dúvida que a nossa ação enquanto Defesa Civil, enquanto gestores públicos, ela deve ser mais eficiente ainda. Então, a gente percebe a preocupação dos governos e, a partir de agora, o nosso papel como técnico em Defesa Civil, Corte de Bombeiros, é repassar informações, é substituir, junto com o meio acadêmico também, que é imprescindível a participação de pesquisas, de estudos, do que aconteceu, do que pode ser feito para minimizar o risco e também as consequências. Então, nós já temos, como eu falei, a Defesa Civil de algumas localidades aqui da região são eficientes, já tem essa preparação, já tem essa preocupação, mas não há dúvida que nós temos que reavaliar os planos de contingência e, a partir daí, melhorar tanto a prevenção, a mitigação e a preparação e também a resposta quando acontecer um evento similar. A Defesa Civil é composta por cinco fases, prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução. A prevenção tem ações que não há o que se fazer, ações da natureza, nós não podemos prevenir, mas podemos, de alguma forma, mitigar os riscos e as consequências e precisamos, é imprescindível, que a gente consiga se preparar, nos prepararmos para atender esse evento. Foi efetuada a resposta também, que ainda estamos na fase de resposta e, a partir de agora, existe a reconstrução, pensando já em prevenção. Então, se é um monte de ciclo prevencionista, reconstruir aquele cenário daquele município, daquela localidade, de forma segura. Então, provavelmente, tem áreas que, áreas ribeirinhas, onde tinha moradias, não pode ser construído moradias naquele local. E daí, tem uma questão também de várias áreas de conhecimento que nós devemos atuar em conjunto. Por exemplo, tem pessoas que não querem sair daquela, da sua localidade. Eu nasci aqui, eu me criei aqui, isso não vai acontecer mais. Então, eu trabalho de psicologia, de assistência social, que possa nos dar suporte também para um poder de convencimento daquelas pessoas que aquele local não é seguro, que é necessário que elas sejam retiradas daquele local. É claro que o município, o Estado, a União, deem condições para que a pessoa tenha a mesma qualidade de vida que tinha naquele local originário dela, mas que não que seja em um local seguro. Então, é um trabalho árduo ainda de trabalho de defesa civil, como eu falei, com os outros setores públicos, com o meio acadêmico, para que a gente consiga recuperar e restabelecer a normalidade dessas localidades e reconstruir de forma segura. falando em reconstrução, Coronel, o quanto as chuvas que estão acontecendo, mais uma vez, de forma intensa, em todo o Estado, tem dificultado tanto a busca pelos desaparecidos, quanto a própria reconstrução, essa fase inicial de reconstrução, desses municípios que foram fortemente atingidos. É, com certeza atrapalha. Nós tivemos, nessa semana, talvez um, dois dias, com o clima, com o sol e hoje o dia mais chuvoso aqui na região atrapalha, porque para buscar recursos da União, do Estado, há necessidade também de um levantamento. Embora todos nós saibamos que as cidades foram atingidas, não há dúvida nenhuma, mas por uma questão legal de ser um recurso público, há necessidade de comprovar esses danos. Então, levantamento fotográfico, levantamento por meio aéreo, então, as próprias buscas com a aeronave realmente são prejudicadas. Mas, infelizmente, com o evento climático não há muito o que se fazer, né? Então, a gente tem tentado trabalhar dentro do possível, atendendo outras demandas. Mas, e na expectativa, na esperança que o clima melhore, né? Para que a gente consiga realmente dar a resposta que a comunidade regional merece e espera. Mas, não há dúvida que essa chuva que acontece nesse momento, ela acaba prejudicando tanto ações de resposta como as ações de restabelecimento. Coronel, para a gente já finalizar, eu sei que a sua agenda está bem concorrida aí, o trabalho não falta. Como é que já tem uma estimativa da Defesa Civil quanto ao tempo de reconstrução, dessa fase de reconstrução desses municípios? estou falando da fase em que a própria Defesa Civil esteja atuando fortemente, tanto para gerir essa solidariedade do Estado, que veio de todos os municípios, eu acho, de muitos lugares, fora do Rio Grande do Sul, inclusive, para ajudar essas pessoas nessa reconstrução? Douglas, infelizmente, é imprevisível estimar esse tempo. O que fica bem claro que a gente tenta trazer para os prefeitos, para a comunidade, é que nós não vamos abandoná-los enquanto não tiver isso de normalidade. Nós temos aqui, como eu falei, equipes da Defesa Civil Nacional, vieram equipes de Maceió e de Petrópolis, cidades atingidas já por grandes desastres, para trazer expertise deles, o know-how deles, para planejar as ações de restabelecimento e reconstrução. Tem muitos moradores ainda em abrigos. Uma preocupação que os prefeitos têm, uma possibilidade de realocar essas pessoas seria o aluguel social, mas muitas cidades não têm nem casas para alocação. Então, não adianta ter o recurso financeiro que não tenha casa para alocação. Isso, até então, não tinha acontecido no Brasil, essa situação. Então, a gente está buscando ser um abrigo temporário, ele será muito mais longo, será por meses, provavelmente, até a cidade conseguir reconstruir aquelas residências. Então, nós acreditamos que vai levar com certeza um tempo imprevisível, como eu falei, umas semanas, semanas, meses, para a gente conseguir estabelecer. Mas é o nosso papel como gestor público, como provocação mesmo, aquele cidadão que tem, que tivemos vários voluntários aqui na região também, então, de tentar dar esse suporte. Estamos estudando possibilidades de residências temporárias, mas que tenham dignidade para aquela família. Então, isso está sendo avaliado, ainda como eu falei, nós ainda estamos na fase de restabelecimento das cidades, de limpar as vias públicas, de muitas vezes colocar uma, possibilitar o acesso às vias, tudo são fases. Tivemos a fase de salvamento de vidas, de ajuda humanitária às pessoas desalojadas e desabrigadas. Estamos nessa fase do restabelecimento e reconstrução, mas ela vai demorar um pouco ainda. Então, esse auxílio, essa solidariedade, que praticamente todas as cidades do Estado e muitas do país estão propondo para os municípios atingidos que é imprescindível. Ratifico o agradecimento à comunidade de Ijuí, que se mobilizou, que mandou alimentos, cobertores, colchões para cá. Nesse momento, nós não precisamos desses materiais, alimentos, cobertores, nós temos um estoque razoável. Não quer dizer que daqui a duas, três semanas nós não precisaremos, mas nesse momento a gente solicita até que os municípios não tragam esses materiais para cá porque o estoque está cheio e que tente estocar em sua casa, num abrigo municipal e provavelmente daqui, como eu falei, duas, três semanas esse material será necessário. Mas a nossa expectativa, como eu falei, é ficar o tempo necessário aqui para que a gente consiga trazer qualidade de vida, cidadania, que as pessoas consigam voltar à sua normalidade e se possível com uma resiliência maior ainda. Coronel Everton de Souza Dias, coordenador regional de proteção e defesa civil do Rio Grande do Sul, muito obrigado por atender aqui mais uma vez a Unigifm e já faço o convite para o senhor voltar aqui a esse espaço, voltar à sua terra também, porque também já é um pouquinho sua essa cidade aqui, depois de tanto tempo e tantos préstimos prestados aqui a nosso município, seja sempre bem-vindo à programação da Unigifm e à própria Unigifm. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho aí, que é um trabalho difícil, mas que está sendo muito bem realizado. Obrigado, Douglas, mais uma vez que é uma oportunidade, como nós falamos antes, está corrida esses dias e algumas semanas ainda, mas estou à disposição, é uma satisfação sempre, de alguma forma, manter contato com a cidade de Juiz, com a Unigifm e mais ainda, onde eu tive a oportunidade de fazer uma especialização na área de comunicação na tua área, inclusive, e o mestrado em desenvolvimento, que muito contribuiu para o meu crescimento pessoal e profissional. Eu confrartei um carinho muito grande para a Unigifm, pela Universidade, pela Unigifm, por todos os cidadãos da Unigifm da região. Obrigado mais uma vez, a gente está à disposição. Forte abraço a todos.